E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo e seguinte, hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns jogos que infelizmente a versão deles de Playstation 4 e Xbox One ficaram horríveis, tá ligado? São jogos cross-gen, ou seja, que saíram tanto pra Play 5 e Xbox Series e Play 4 e Xbox One, mas que as desenvolvedoras, enfim, não deram a atenção devida pra versão de Play 4 e One, deixando os jogos feios, capados, bugados e com uma performance terrível. Não fazendo jus à versão de nova geração e nem sequer fazendo jus à potência desses consoles aqui, que mesmo já tendo 10 anos de idade, nasceram em 2013, ainda assim são muito potentes e rodam jogos incríveis, como por exemplo, Red Dead 2, que é um dos jogos mais pesados já feitos, esses consoles rodam de boa. Vamos falar dessas versões capadas e cagadas então? Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e partiu pro vídeo. Começando então com o pior dos piores do pior de todos, que acho que nem devia existir uma versão de geração anterior pra ele, né, de geração do Play 4 e One, que é o Cyberpunk 2077, que mesmo com as atualizações de hoje em dia, continua com uma versão pífia de Play 4 e Xbox One, quando esse jogo saiu, o lançamento dele pra esses consoles foi tenebroso. Veio com resolução extremamente baixa, assim, batendo menos de 720p, que é o mínimo, né, que é o HD, e também com uma performance horrível, queda de frame pra tudo que é lado, bugs, serrilhados, jogo crashando pra todo lado, enfim, uma catástrofe no Play 4 e no Xbox One. E mesmo que ele já tenha melhorado, está mais instável, e podemos dizer, até jogável se você não for muito exigente, ainda assim, são versões muito inferiores e que nem sequer passam a experiência que o jogo procura oferecer, né, porque você vai ter um gameplay totalmente travado, com muita queda de frame em momentos de ação, e não vai aproveitar nada da beleza gráfica que esse jogo oferece. Não é atoa que ele saiu tão cagado na época que a Sony removeu ele da PSN, e depois que ele foi um pouquinho corrigido, aí ela permitiu que a CD Projekt vendesse ele novamente. Então Cyberpunk 2077, infelizmente, nem devia existir pra Play 4 e One, não era otimização, do jeito que tá, não tem salvação, não devia existir, devia ser só de nova geração, de tão triste que ficou a versão de Play 4 e One. Esses consoles não merecem isso. Outro game que acabou saindo cagado, não só pra Play 4 e One, mas pra todos os consoles, e extremamente pesado no PC, foi o Dying Light 2, que é um jogo de mundo aberto, bem ambicioso, né, com muito conteúdo, gráficos bonitos, um monte de zumbis na tela. Mas, cara, não tem perdão, né, os gráficos são bonitos? São, mas não tão absurdos quanto parece ser, porque nem mesmo no Play 5 e Xbox One esse jogo consegue chegar em 4K direito. O jogo roda, por exemplo, a 1080p e 60 frames, e não consegue acima disso manter 60 FPS, tá ligado? O resto é tudo 30 FPS. Agora, a versão de Play 4 e One ficou pior ainda, porque além de ter um downgrade gráfico absurdo, ficar com os gráficos bem sem graça, poucas árvores, uma iluminação estranha e tal, ele também ficou extremamente serrilhado, com uma resolução baixíssima, o jogo todo borrado, e também com seus 30 frames engasgando toda hora, independente de onde você tá. Assim, pensa, se ele já é triste de jogar no Play 5 e Series, imagina jogar esse jogo no Play 4 e no One. Pelo menos não é tão ruim quanto o Cyberpunk, ainda é jogável, como diz, se você não for muito exigente, mas que ficou zoada a versão de Play 4 e One, isso com certeza ficou, infelizmente. Ainda mais considerando que esse jogo nem é tão bonito assim. Bonito é, mas até aí o Dying Light 1 também é muito bonito até hoje, e roda muito bem no Play 4 e One. Já o 2, não tem porquê ele ter saído tão cagado, ainda mais um jogo que demorou tanto pra ser desenvolvido. Por favor, respeitem nosso Play 4 e Xbox One, que roda aí Red Dead 2 e The Last of Us Part 2 no bagulho, tá ligado? Que os consoles ainda são monstros. E aí um jogo também que veio sem salvação pra nenhum console, então imagina no Play 4 e no One, foi o GTA The Trilogy The Definitive Edition, que é a trilogia remasterizada do GTA 3, Vice City e San Andreas, que veio todo cagado pra toda a plataforma que saiu, seja no Play 5, Xbox Series, seja no PC, e é claro, principalmente no Play 4 e no Xbox One. Mesmo nos consoles de nova geração esse jogo já dá umas engasgadas, o que não devia acontecer, porque ele é um remaster ok, bem balela dos jogos lá do Play 2, era pra rodar 4K 120 esses jogos aqui no Play 5 e no Xbox Series, então mesmo se nesse console ele já dá engasgada e cai frame, imagina no Play 4 e One, onde esse jogo também veio extremamente bugado, com gráficos bem sem graças, piores ainda que a versão de nova geração, com serrelhado, com gráfico muito borrado e muitas quedas de frame em quase que tudo que você faz, mesmo sendo travado a 30 FPS. É sério, compensa, por exemplo, no Play 4 você jogar a versão de Play 2 do GTA San Andreas. Roda melhor e às vezes até mais bonito que a do Trilogy. Repetindo a frase aqui do vídeo, se já tá ruim na nova geração, imagina na anterior, e é o caso do GTA Trilogy, que é todo cagado no Play 4 e One, infelizmente. Esse próximo da lista é um caso que ainda bem já se corrigiu, mas ainda assim não é o ideal, que é o eFootball 2022, 2023 né? O eFootball em si que agora é o único jogo de futebol pra sempre. Vocês sabem que quando ele saiu lá em 2021, ele foi totalmente zoado por todo mundo, porque tava muito cagado, independente da plataforma, tava com uma gameplay estranha, gráficos esquisitos e lotado de bugs, e na versão de Play 4 e One a coisa era ainda pior, porque ele tava ainda mais feio, ainda mais esquisitão, as animações dos jogadores inclusive eram ainda mais estranhas do que a versão de nova geração, e também com resolução baixa e problemas de performance. Pô, o jogo foi feito pensando também pra rodar num celular, né? Pra ter crossplay entre console e celular, então... Infelizmente, um jogo de celular não roda muito bem no Play 4 e no One. Lógico que já melhorou muito hoje em dia também, dois anos aí de atualizações, isso ia melhorar, mas foi uma vergonha quando o jogo saiu, e acho que até o estado atual dele não é ainda o ideal pro Play 4 e pro One. E por fim, temos um jogo que, por mais que ele já tenha também se corrigido bem, e tenha um visual aceitável pro Play 4 e pro One, ele saiu muito zoado no seu lançamento no quesito de performance, o que tornava ele, assim, uma versão muito inferior no Play 4 e One, era o The Callisto Protocol, que é um jogo de survival horror em terceira pessoa, feito pelo menos no criador de Dead Space, tem uma gameplay bacana e tal, o jogo é mais ou menos, mas dá pra se jogar, dá pra se divertir, e que, na nova geração, esse jogo é lindo de doer, é um dos jogos mais bonitos que eu já vi até hoje, rodando super lisinho. Só que no Play 4 e One, por mais que ele, pelo menos, consiga manter a parte de gráfica bonita, né, ele ainda é bonito nas suas cutscenes e tal, ele também tem resoluções baixas e, principalmente, muitos problemas de performance, com muitas quedas de frame e stutters, né, aquelas travadas que dá em momentos de ação e coisas assim. Nossa, ele com certeza é o melhor dessa lista aqui, mas também não é o ideal, e considerando que, por mais que ele seja bonito, tem outros jogos mais bonitos ainda no Play 4 e One, era pra, com certeza, Callisto Protocol rodar bem melhor nesses consoles. E você, já jogou ele nesses consoles? Comenta aí. Enfim, mano, então esses são alguns jogos em que a versão de Play 4 e One ficou horrível, cara, ou pelo menos ficou zoada e não ideal. Você já jogou esses jogos no Play 4 e One? O que você achou das versões deles? Você concorda ou discorda com essa lista? E em breve, semana que vem, eu quero trazer um vídeo falando sobre as versões de Play 4 e One que ficaram incríveis, tá ligado? Ficou muito bom mesmo, jogos cross-gen que ficaram bonitões nesses consoles da geração passada. Já aproveita então e se inscreve no canal pra não perder, ativa esse sininho, deixa o like pra ajudar, e fica ligado que são vídeos todo dia aqui, você vai curtir demais acompanhar o canal. Se inscreve pra não perder. Ah, e eu também fiz um vídeo sobre as versões de Play 3 360 que ficaram horríveis. Vai lá assistir que ficou bem legal, bem no estilinho desse vídeo aqui. Muito obrigado, um grande abraço. E aqui, o seu amigo de sempre, Sidão do Game, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho